Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vida de Comissária. Aqui nesse canal tem tudo pra você que quer ser um comissário, que quer ser uma aeromoça, pra arrasar, pra passar no processo seletivo, saber como a profissão funciona. É só se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se você quer uma mentoria particular ou um dos cursos preparatórios pra essa profissão maravilhosa, corre e clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo pra você ficar sabendo de quando vai abrir vagas pros meus cursos preparatórios e pras minhas mentorias. Agora vamos para o vídeo de hoje, vamos conversar sobre o curso homologado da ANAC, preparatório para comissários, a EAD, que é a distância, ou presencial. Qual compensa mais? Qual que eu devo fazer, Ana? Eu vou perder credibilidade se eu fizer um, se eu fizer outro? Qual que é a diferença? Então eu vou esclarecer pra vocês de uma vez por todas. Em primeiro lugar, a única diferença é que um é feito a distância e outro não. A grade curricular, a matéria, são todas iguais. Então na questão da credibilidade, você não vai perder, porque o que você aprende no um, você aprende no outro. O curso à distância, você ainda vai ter que ir até a base dessa escola que você escolheu pra fazer as provas finais. Alguns deles não é nem só prova final, às vezes prova mensal, você vai ter que ir lá fazer. Então a prova continua fazendo presencial e com o mesmo conteúdo de um curso totalmente presencial. Então se você passa numa, você passa na outra. Então isso não tem diferença. Graças a Deus esse curso à distância veio pra facilitar muito a nossa vida do futuro comissário que quer fazer o curso, mas mora no interior, mora numa cidade sem acesso, ou mora num lugar que simplesmente deveria ter o curso presencial, mas não tem. Então você pode sim fazer esse à distância. Então eu indico o curso à distância quando você não tem outra opção. Você quer ser comissário, você quer ser comissária, mas você não tem opção, não tem nenhum curso. Então faça isso, é melhor do que nada. Faça alguma coisa, estude. Mas se você tem a possibilidade, agora vamos falar a minha opinião, se você tem a possibilidade de fazer o presencial, faça o presencial. Porque um curso da ANAC, desse homologado, ele não vai só te ensinar as matérias pra você ser um comissário. Ele já vai começar a te dar aquele clima de ser um comissário, a te ensinar na prática como é ser um comissário. A maioria desses cursos, por exemplo, presenciais, você tem que ir vestido a caráter, com o uniforme da escola. E tem que estar com lenço, tem que estar com a camisa passada, tem que estar tudo bonitinho. Quando eu fazia o meu de sábado, de fim de semana, era das 8 da manhã às 5 da tarde. Então eu tinha que acordar super cedo no sábado, minhas amigas tudo indo pra praia e eu indo estudar. Mas, meus queridos, não sei se vocês sabem, mas essa é a vida de comissário. É assumir um voo no meio de um feriado, é assumir um voo no ano novo, é assumir um voo quando todo mundo está indo para a praia e você não. Então você tendo que fazer esse sacrifício de acordar cedo e se arrumar todo o social, colocar meia calça no verão, prender o cabelo, porque quando a gente prende o cabelo não pode ficar nenhum fiozinho solto. Então é gel, homem fazer barba. Então você já vai pegando meio que no ritmo, entendeu, do que a profissão precisa. E é até bom pra você mesmo esclarecer pra você, ser isso que você quer. Porque, gente, sinceramente, é um saco. É um saco. Você tem que amar muito a profissão. Porque você não quer só... Enquanto eu converso com vocês, meu gato tá passeando pelas camas, né? Vocês estão vendo. Ele quer aparecer no vídeo. Eu arrumei muita encrenca na minha escola, uma vez que quando eu comprava o uniforme, um deles vinha só com uma camisa. E tava verão. Então você ia na aula um dia, que também eu fiz o curso durante a semana, mas é outra história. Você usava a camisa num dia, você, né, dá aquela suadeirazinha. E aí não dá tempo, gente, de bater à noite, pôr pra secar de manhã, passar a camisa e ainda ir pro curso à noite. Você tem que trabalhar e vai do trabalho direto pro curso. Então eu fui pra uma camisa normal e me deram uma advertência. E eu discuti um monte. Falei, meu querido, se eu trabalhasse realmente numa companhia aérea, eu teria no mínimo duas camisas. Vocês só vão nos dar uma. Então não tem o que fazer. Mas eles querem sempre fazer você presenciar uma rotina de um comissário, você entrar no mundo que é o comissário, de estar tudo certinho, da camisa ter que estar passada, de você ter que estar no salto, de você ter que estar totalmente ali, entendeu? Então o curso presencial, ele é muito bom pra você entrando no clima realmente da profissão. O que o EAD não vai te proporcionar. Então você vai ser formado igual uma pessoa que faz presencial, por isso você não vai ter a vivência. Aí você fala assim, Ana, mas o recrutador sabe disso? Ele vai preferir uma pessoa que fez presencial do que não fez? Bom, o recrutador, gente, ele nunca vai te dispensar de um processo seletivo se você tem o perfil, se você fala inglês, se você tem tudo bonitinho por causa de onde você fez a sua escola. Pode ser, gente, um motivo a mais, pode ser uma soma de várias coisas, mas vocês têm muito aquela ah, eu não vou ser contratado porque eu tenho tatuagem, ah, eu não vou ser contratado porque eu uso óculos, ah, não sei o que, tipo, gente, ninguém vai deixar de te contratar por causa de uma coisa específica, tá? É uma junção de coisas. Então se o seu currículo está disputando com outra pessoa, vocês estão ali, no mesmo peso, e aí você fez presencial, é AD e a pessoa fez presencial? Pode ser, não vou negar porque aqui é hashtag Ana Sincera, pode ser que ele prefira, sim, a quem fez presencial porque essa pessoa teve mais aquela rotina de disciplina, aquela rotina de uma escola presencial que o recrutador sabe que funciona. Mas, gente, pelo amor de Deus, se não dá pra fazer presencial, não chore, faça a distância. E eu quero que vocês saibam como é importante essa rotina do comissário porque você escuta falar, né, voa, fica fora, não sei o que, mas, cara, não é nada disso quando você está ali na hora vivendo aquilo. É totalmente diferente. É por isso que nos meus cursos preparatórios, no meu Instagram, nos meus vídeos, eu sempre tento mostrar a realidade pra vocês. Porque quando vocês sabem a realidade, sabem como funciona, vocês já vão encarnando esse perfil de comissário, encarnando a rotina do comissário, porque quando você chega no processo eletivo, tudo que o recrutador te perguntar, você sabe como responder. você sabe o que ele precisa ouvir porque você já sabe como funciona a profissão e o que vão exigir de você. Então, o curso presencial, ele já é uma entradinha aí pro processo eletivo pra você se preparar e saber o que vão exigir de você. Por exemplo, aulas de postura, aula de etiqueta, você vai fazer no presencial e você vai praticar. Que nem, por exemplo, olha, eu estou sentada numa cadeira e eu não estou encostada nela. Se eu for encostar nela, eu vou ficar assim, certo? Que não é legal. Tô super... Tô à vontade, tô relaxada, mas eu não tenho postura. Então, você tem que sentar assim, eu sou um pouco torta, você tem que ficar mais bonitinho. Esse tipo de coisa a gente aprende no curso presencial, na aula de etiqueta presencial. Porque além dele ensinar, do professor ensinar como é que tem que ser, você tem que praticar e eles ficam de olho se você tá praticando ou não, se você tá sentando com postura e tal. O que não acontece no curso à distância. Mas aí, você pode fazer à distância e fazer meu curso preparatório. Você pode fazer à distância e fazer a minha mentoria. Pode fazer à distância e comprar qualquer outro curso de qualquer outra pessoa, qualquer outro mentor, não importa. o que importa é você se preparar. Se você não pode praticar na aula presencial, você pratica em casa enquanto você faz o seu EAD. O importante que eu quero passar pra vocês é não parar de estudar, não parar de praticar disciplina, de praticar características do perfil de comissário, de desde o começo. Ah, Ana, mas eu acabei de entrar, acabei de descobrir a profissão, acabei de fazer a matrícula. O processo seletivo tá lá longe. Mas, gente, esse caminho é o segredo. Entende? O segredo não é chegar no processo seletivo e se preparar ali. o segredo tá aí. E é essa a chave dos meus cursos preparatórios. Então, se você tá em casa, tá com medo de fazer o EAD por não ter a preparação adequada, não tenha medo. Se você sabe que você vai ter essa falta de preparação no curso EAD, faça em casa, pratica em casa. Você já sabia disso tudo, dessa diferença? Já parou pra pensar nessa diferença? Se você gostou de saber, se eu te ajudei de alguma forma, dá um like no vídeo pra eu saber que você gostou do conteúdo, pro YouTube ajudar, espalhando esse vídeo pros seus amiguinhos. se inscreve no canal pra não perder os vídeos que estão vindo e, obviamente, faça parte da nossa comunidade no Instagram, vida.de.comissaria. Lá tem posts diários, lá tem reels, lá tem lives. Tá perdendo tempo. O que você ainda não me segue lá? Segue lá, responde nas caixinhas de perguntas e a gente vai conversar bastante, tá? Vejo vocês por aqui no próximo vídeo. Tchau.